Você tem uma noçãozinha, mais ou menos, do quanto você está faturando com a reflexologia? Com a reflexologia, é assim, mais ou menos. Eu, mês passado, eu ganhei R$ 1.900,00 só com a reflexologia. Esse mês, eu já cheguei, esse mês nós estamos, o que, 19 hoje? Eu já ultrapassei esse, o total de um mês passado, eu já ultrapassei essa quantia. Eu já ganhei mais do que o mês inteiro. Se eu for na mesma velocidade, como eu já cheguei a ultrapassar os R$ 1.900,00, eu penso em terminar o mês com uns R$ 4.000,00. Então, vamos lá. Para a gente retomar o papo que estava fazendo antes, eu já havia conversado com a Seissa, né? A Seissa, só para retomar a Seissa, fala um pouco da fibromialgia que você sentia. A fibromialgia é uma doença, tipo, autoimune que a gente é hereditária, né? É uma doença que só é diagnosticada de diagnóstico, não tem exame. Através de tudo, chega à conclusão. E é uma doença que, ela compromete o corpo inteiro. Corpo, cabelo, glitinho, glito. Fica tudo, dói tudo do corpo da gente. E por quanto tempo, e por quanto tempo você conviveu com a fibromialgia, Seissa? Eu convivi com mais de 15 anos, com essas dores, sem saber o que era, né? E hoje você está bem? Hoje eu estou 100%, maravilhosamente, tenho uma saúde de ferro. Não tomo mais medicação nenhuma, porque eu não tenho necessidade. E eu trabalho, eu corro, eu... E o que fez você melhorar, assim, da fibromialgia? Durante o tempo que eu vivia tomando medicação, eu melhorava, como você fala, o analgésico, né? Que melhorava as dores. Mas eu tinha que conviver com aqueles medicamentos. Se eu parasse de tomar, eu sentia dores horríveis, tinha crises. E a partir do momento que eu conheci a reflexologia, que eu aprendi que eu poderia fazer esse autoatendimento em mim, eu comecei a aplicar nas regiões indicadas pelo professor. E eu senti uma melhora muito grande, e fui melhorando. E hoje eu totalmente aposentei os medicamentos, né? Que não era barato os medicamentos. E faz quanto tempo que você está junto com a gente, Seissa? Faz mais ou menos dois anos, vai fazer dois anos que eu sigo o professor. Dois anos. Um ano que eu fiz o curso da MDF, né? Dores físicas. No momento não estou podendo fazer o OMAD, porque eu tenho muita coisa para fazer. E a medicação, você lembra quanto você gastava de medicamento por mês? Em média, uns 400 reais, porque além dos medicamentos que eu tomava, era manipulado e tudo, o que eu tinha que ter, eu tomava ainda outros analgésicos nas crises, eu me automedicava. E hoje você não gasta mais com essa medicação? Nem com a cibalena, que nem existe mais. Então, vamos fazer uma continha. Você sabe quanto você já economizou, ou não? Desses dois anos? Na verdade, nós fizemos a conta, mais ou menos, uns 9 mil reais, né? Que eu apliquei na minha casa, né? Vamos fazer uma continha aqui. 24 meses, né? A 400 reais. Dá 4 vezes 4, dá 16. 4 vezes 2, dá 8. E 9.600 reais você economizou nesses dois anos. É um dinheiro bom? Muito, meu Deus. E eu estava engolindo esse dinheiro todinho. Se eu não tivesse conhecido... Eu acho que se eu não tivesse conhecido a reflexologia, as minhas filhas sabem como que eu vivia? Eu vivia praticamente aleijada. Sem poder me levantar, sem poder andar. Eu andava com a bacia de gelo o tempo todo nos pés, nas mãos. O que você diria para uma pessoa que sofre com fibromialgia? Perante aquilo que você aprendeu na reflexologia? Na reflexologia, eu aprendi que não são somente as dores do corpo, as dores físicas, mas também que as dores emocionais, o inconsciente, nossa mente, faz com que nós sentimos essas dores. Está doendo? Está. Por que está doendo? Você sente a dor. Muitas vezes eu disse que é emocional. Ah, é emocional. É emocional, sim. Porque a dor emocional é uma dor que, se você não tratar suas emoções, você vai continuar doente. Então, a reflexologia, ela tem esse poder de você fazer, você conversar, você conhecer o cliente. Praticamente, você vira uma psicóloga. Porque enquanto você está trabalhando... Então, vamos pontuar um pouquinho aqui. Vamos pontuar. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós não somos psicólogos, tá? Então, a gente conversa isso. A gente conversa com o cliente para entender o que o cliente tem. E aí, entendendo qual é a demanda, qual é a necessidade, estudando o cliente, a gente traz esse entendimento para um protocolo de atendimento nos pés, tá bom? Então, a gente não faz trabalhos de psicologia. Psicologia é trabalho de psicólogo, tá bom? Então, vamos pontuar as coisas. Certo. Eu coloquei assim como psicóloga, porque assim, enquanto a gente está trabalhando, a gente está conversando. Isso, entendi. Então, segura um pouquinho. Então, é uma orientação de forma geral para todos os meus alunos, para todas as minhas alunas e para você. A gente não faz psicologia, porque psicologia quem faz é o psicólogo, tá? Então, tira essa palavra, vou pedir com respeito, com educação. Tira essa palavra da sua boca, porque a gente não faz isso. Eu não faço isso. Eu converso com o cliente, com o cliente, com o cliente, com a dor que ele tem, e com os diversos conhecimentos que a gente tem, dos pontos dos pés, cinco elementos. A gente vai buscar a harmonização energética do cliente. E nessa harmonização energética é que a dor vai embora. Então, quando você fez o curso com a gente, e você se compreendeu energeticamente, a fibromialgia foi embora. Então, é isso que eu ensino vocês a fazerem, tá bom? Muito bom, faz sentido. Muito bom. Isso. E aí você, tem alguma cliente que você trabalha, ela melhora, depois piora? Como que tá isso, César? Tem a cliente, eu tenho uma paciente que ela tem as marionetes, ela tem... Fibromialgia não foi diagnosticada, ela, né? Mas ela sente dor no coloqueiro, e as dores mais queixosas são nos pés, através das marionetes. Eu trabalho, eu melhora, mas aí no decorrer da semana tem vezes que eu chego lá e ela diz que eu melhorei, você tem que fazer mais vezes, porque só duas vezes não tá dando certo, quer dizer, ela quer mais, porque ela diz que quando eu aplico, no caso o analgésico, ela melhora. Então, vamos lá. Aquilo que você tem feito na cliente é uma massagem pontual nos pés, né? E aí você não tem conseguido avançar na parte emocional, seria isso. Sim. Porque você tem o curso das dores físicas. Sim. E você ainda, de momento, ainda você não adquiriu o MAD, que é o Módulo Avançado das Dores Emocionais. Exatamente. Então, a partir do momento que você tiver o conhecimento do MAD, aí você vai ter como avançar nas dores emocionais da sua cliente, utilizando o conhecimento dos cinco elementos da MTC. Adquirindo, absorvendo esse conhecimento, aí você vai conseguir harmonizar as energias dela, a ponto das dores não voltarem mais. Ou ela ficar num estado de maior controle por um maior período, sendo que hoje a sua cliente melhora a ficar três, quatro dias bem, depois a dor volta. Entendo. Então, o objetivo é fazer esse efeito ter uma longevidade, ficar muito mais tempo sem as dores. Que é isso que a gente vem ensinando e conseguindo junto aos nossos alunos e nos meus atendimentos também, que eu faço aos meus clientes. Muito bem. Eu estou entendendo e faz sentido. E é isso. A queixa que eu tenho maior é com essa cliente que está me dando esse tipo de trabalho e através dela eu vou aprendendo mais, né? Isso. Então, lembrando, e estão relembrando, as inscrições do curso foram reabertas hoje, dia 19 de nove. Elas ficam abertas até a meia-noite de hoje, ou enquanto a gente tiver vagas disponíveis, vagas remanescentes. Tem ajuda mais alguma coisa, Ceissa? É o MAD que vai encerrar hoje? É, o MAD, MDF, Ciência do Ser, tudo encerra hoje, na meia-noite. Ok. Aí o link é onde que eu pego? Aqui na bio, aqui no Instagram, no meu perfil aqui na bio, né? Estão no meu perfil aqui no Instagram. Tem o link, é só ir lá e clicar no link, aí abre toda a grade proposta dos cursos. Tem o curso MDF, para quem não fez nenhum curso. E tem o curso MAD. Aí clica no MAD, vê a melhor opção para você e vem para cá. Vem aprender e ajudar essa cliente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ceissa. A gente não falou do quanto você tem trabalhado com a reflexologia. Porque você é maçoterapeuta, se você é esteticista, aí em Fortaleza, no Ceará. Eu também fazia, eu faço unhas, né? Porque tem uma, eu também sou manicure. E quando eu faço a manicure, quando eu trabalho o trabalho de manicure, eu já dou os 10 minutinhos de reflexo para a cliente. E na próxima vez ela já vem a fazer... Menina, esperta, esperta, parabéns, parabéns. Isso, pois é isso que eu faço. Então, as pessoas vêm me procurar através de pessoas. Então, o que eu fiz? Eu fiz muitas cortesias, eu dei cortesias. Até para cliente que não fazia nada, dizia, vem cá, eu estou de ocupada aqui, você não quer me conhecer aqui? Eu sou, eu me acho. E aí eu quero te dar uma cortesia para você sentir a minha mão, sentir o que a minha mão é capaz de fazer. E a pessoa ali, sabe, se deleita assim, de uma forma, diz, nossa, isso é muito bom, eu vou fazer, olha, a próxima semana, tal dia, marca aí, cadê? Tem vaga? Eu digo, tem vaga. E se não tem, eu sempre dou um jeitinho. E aí, eu sei que estou fazendo o que eu posso, porque é isso que eu amo fazer. E é muito bom para a gente ver uma cliente... É muito bom, você diz. Então, até a gente chegar no ponto de... Eu não sou nem conhecida, assim, mas a cliente que me conhece, ela sempre traz outra e mais outra que vem. Olha, no Instagram, não sei, isso aí, eu posto, quando eu posto, encho assim, eu tenho uma lista de transmissão com a cliente, que quando eu faço uma massagenzinha ali, ela já fica, quanto é? E aí, tá? E eu não trabalho caro, eu faço uma reflexo, uma pressão de 30 minutos, eu cobro 50 reais. Perfeito. Porque eu não acho que... Eu podia até cobrar mais, mas eu fazendo isso, eu estou ganhando cliente, eu estou ganhando dinheiro. Legal, parabéns. Eu acho muito bom. Então, é isso. Vão... Legal, que legal. Vão... Você está chegando... Você está atendendo, em média, quantas pessoas por dia? Seis? Eu atendo cinco, seis clientes. Eu já cheguei a atender até dez clientes num dia. Está vendo, pessoal? É resultado, então. É uma construção. As coisas não acontecem de uma hora para a outra. O curso, ele traz isso... Ele traz esse resultado para vocês, de captar clientes, ajudar pessoas, fazer renda extra. Mas tudo é uma construção. A Seissa está com a gente, fazem dois anos. Primeiro, ela conseguiu se livrar das dores da fibromialgia. Segundo, começou a atender clientes. Obviamente, ela não começou com quatro mil no bolso. É uma trajetória. Mas hoje, esse mês de setembro de 2022, ela diz que ela vai fechar com pelo menos quatro mil reais no bolso. Só com a reflexologia. Ela ainda tem o serviço dela de manicure, ela ainda tem o serviço dela de esteticista, de massoterapia e as outras coisas que ela faz. Então, se ela for somar tudo, os quatro mil da reflexologia, mais as outras coisas que ela faz, uns seis mil reais, pelo menos, ela está fazendo por mês. Verdade. Isso. E é bom ter dinheiro no bolso, Seissa? Ah, como é bom. É bom, né? A pessoa diz assim, ah, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não é tudo, o dinheiro é tudo e mais um pouco, porque a gente não faz nada. É, a gente precisa do sagrado dinheiro para a gente ter as coisas que a gente quer, que a gente precisa, que a gente merece trazer conforto para casa, enfim, é o trabalho. Então, é isso que a gente proporciona dentro do nosso curso. Professor, tem uma coisa que eu queria falar, que, assim, dentro do nosso contexto, que as coisas acontecem de repente. De repente, foi o que aconteceu comigo, o de repente foi eu abrir, entrar no Instagram e ver a sua primeira propaganda sobre a live do... A Semana da Reflexoterapia. E aí, naquela hora, quando eu vi, assisti o vídeo, eu nem terminei de ver o vídeo. Eu já cliquei lá embaixo, saiba mais, me inscrevi e tudo, e já fiquei na live. E isso aí foi uma coisa que aconteceu de repente, porque eu tinha um sonho de fazer um curso de reflexologia. E nesse dia, foi assim, de repente... Que legal! E terminou, eu, minha filha, eu passo aí, eu não sabia fazer nada, e eu... Até meia-noite, professor, você judiou com a gente, viu? Até meia-noite. Foi, Marcos. Até meia-noite. E aí, eu ganhei a coisa. Isso, que legal! Professor, continue assim. Você é uma pessoa, assim, iluminada. Obrigado, obrigado. Grandemente, porque tem muitas pessoas que precisam da tua ajuda, e eu espero que essas pessoas te achem, assim, como eu te achei. Obrigado, obrigado. Então, pessoal, vamos espalhar aquilo que é bom, né? Compartilhar, convidar pessoas. E assim, ó, Ceisa é minha aluna há dois anos. Então, se você que tá entrando hoje, Ah, professor, eu entrei no curso, ele já recebeu meu dinheiro, ele vai me esquecer. Vou esquecer, não. Eu não esqueci da Ceisa. Da mesma forma que eu não vou esquecer de você, que tá entrando no curso hoje. Tá ok? Ceisa, um abraço carinhoso pra você. Tô muito feliz. Eu me sinto verdadeiramente realizado. Eu, como professor, eu me sinto verdadeiramente realizado com o seu sucesso. Todo o sucesso dos meus alunos, eu fico realizado. E eu quero colher os resultados dos meus alunos. Quero colher os resultados das minhas alunas. Fico muito feliz. E só sucesso pra você. Crescer cada vez mais. Só sucesso pra nós. Amém, amém, amém.